Aquele que está em Cristo, nova criatura é, tudo aquilo que o velho Adão traduziu na terra, fica para trás. É uma alegria muito grande estar na sua casa através deste programa Tempo de Comunhão. Nós queremos ter comunhão com você, queremos que você tenha comunhão conosco e queremos que todos nós juntos tenhamos comunhão com Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio não para nos condenar, ele veio para nos perdoar, para tirar os nossos pecados, para que eu e você pudéssemos ter comunhão com Deus, paz com Deus, acesso livre através de Cristo Jesus a Deus. Você sabia que você pode falar diretamente com Deus através de Cristo Jesus? Ele é o caminho? Ele é a verdade? Ele é a vida? Esse é o desejo do nosso coração, que você fale com Deus, que você tenha acesso a Deus, que você cresça na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Que bom estarmos mais uma vez no seu lar e como o Piu falou, Tempo de Comunhão. E comunhão também é você aí e nós aqui, que nós possamos, nós, Piu e Rose, termos comunhão com vocês, através desse tempo que vocês vão passar, nos ouvindo e ouvindo a palavra. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu quero convidar você agora para você ouvir uma música muito especial de elevo, de crescimento espiritual. E depois nós temos uma palavra bíblica para edificar você, uma palavra, uma mensagem que foi gravada aqui nos nossos cultos, nas nossas reuniões, celebrações. Eu tenho certeza que vai abençoar você. Fique aí, se você gosta de anotar alguns pensamentos-chave, algumas palavras importantes, pegue aí uma caneta, um lápis, um papel e acompanhe essa administração. Vamos voltar para um convite muito especial e também para orar com você. Maravilhas cheiam, lindas de suas mãos, eu vejo a luz, Jesus a te cantarei. É a salvação e esperança. É a salvação e esperança. É a salvação e esperança. ameaça. Amém. 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 Feito fogo em mim, pra eu viver por ti, vejo a luz, Jesus a te cantarei, é, salvação e esperança, és digno de louvor, és a luz para sempre, Grande tu és, Jesus e ressurrei-te, todo coração e nação ouvirão o som, enquanto tua luz quebra toda a escuridão, Em unidade cantaremos todos, só o Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Salvação e esperança, és digno de louvor, és a luz para sempre, Grande tu és, salvação e esperança, és digno de louvor, és a luz para sempre, Grande tu és, Jesus início e fim, Jesus início e fim, Jesus início e fim, A circunstância não determina o seu humor, as suas decisões, a sua fé na palavra, a sua confiança em Deus, É que determina o seu humor, aleluia, nós temos confundido os papéis de rei e de sacerdote, O sacerdote ele queima incenso, diga comigo, incenso, o rei ele governa, o rei ele dirige, O rei ele determina, o sacerdote ele assiste ante a presença de Deus, o rei governa sobre a criação de Deus, Apocalipse 5.8, olha o que diz Apocalipse 5.8, Ao recebê-lo os quatro seres viventes, os vinte e quatro anciãos prostraram-se, Diante do cordeiro, cada um deles, o texto diz, tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, Que são, o que? Incenso é igual a? Oração, oração é igual a? Incenso, incenso é igual a oração, Quem é que queimava o incenso no templo ou no tabernáculo? O sacerdote, O sacerdote ele queima incenso, o que é incenso? Incenso é oração, Assim como o incenso, do velho testamento, Ele tinha alguns componentes, alguns ingredientes, alguns elementos que o compunham, que o formavam incenso, A nossa oração também possui, alguns elementos, alguns ingredientes, A oração é formada do que, Pio? A oração é formada de adoração, O que é adoração? Adoração é o gesto que você faz, É a atitude corpórea, Quando você levanta suas mãos, isto é adoração, Quando você se curva, isto é adoração, Quando você se ajoelha, isto é adoração, Quando você deita, na presença dele, Aleluia, Isso é adoração, Quero ver eu levantar agora, Isso é adoração, Quando você dança, isto é adoração, Quando uma pessoa sai correndo aqui, isto é adoração, Quando as nossas crianças estão aqui, Fazendo a sua coreografia, Elas estão adorando, Ou você acha que quando nós, pastores, pedimos, Por favor, levante a sua mão, É só para quê? É para você adorar, É um incentivo à adoração, E depois, louvor, Louvor é verbalização, É declaração, Só quando eu canto? Não, quando você também fala, Eu te amo, Jesus, Sobe o incenso, O que mais? A ação de graças, As ações de graças, Quando você começa a falar, Deus, eu sou grato, Eu sou grato pela minha vida, Eu sou grato pela salvação, Eu sou grato pelo dia, Eu sou grato pelo meu pastor, Aleluia, Eu sou grato, Eu sou grato, Eu sou grato, Eu sou grato, Você agradece a Deus por isso, Agradece, Quem aqui tem algum motivo de gratidão? Aleluia, Se você olhar a sua mão, A sua mão, O movimento que ela faz, Uau, Que coisa tremenda, Então, A oração, É igual a incenso, E incenso, É formado por, Adoração, Louvor, Ação de graças, E o que mais? É formado por, Petição, Pedido, Queridos, As petições na Bíblia, Os pedidos na Bíblia, São específicos, São curtos, Por exemplo, Elias, Ele faz um pedido, Para que Deus mandasse fogo, Sobre o altar, Lembra da história de Elias, Lá no Velho Testamento, Quando ele enfrenta os profetas de Baal, Lembra? Depois você poderá ler em casa, Os profetas de Baal, Começaram a orar, Às oito da manhã, Foram até meio dia, Pegaram, É, É, Varas, E batiam, Se cortavam e tal, Baal responde, Baal responde, E Baal não respondeu, Elias diz assim, Deus, Manda fogo, Homem de oração, E mulher de oração, São conhecidos, Pelas respostas, E não pela quantidade, Que eles oram, Aleluia! Aleluia! Petição, A petição, Ela é formada por quatro partes, O principal beneficiado, Com a minha petição, Deus, O segundo principal, Beneficiado com a minha petição, Meu próximo, O terceiro beneficiado, Com a minha petição, Eu, Eu sou o terceiro, Eu sou o terceiro, E qual é o quarto elemento da petição, Pio? O quarto elemento da petição é, Destruir as obras do diabo, O que você está pedindo? Vai abençoar Deus? Vai abençoar o seu irmão? Vai abençoar você? E vai destruir as obras do diabo? Esta petição será respondida, Imediatamente, E depois da petição, Suplicar, Suplicar, Suplicar a Deus, A favor dos santos, A favor dos irmãos, Santos aqui somos nós, Irmãos, A Bíblia diz em Efésios, Que devemos oferecer súplica, A favor, De todos os santos, De todos os irmãos, Quantas irmãs aqui, Já tiveram bebês, E tiveram, As contrações, As cólicas, Quantas irmãs? Isto é súplica, No grego, Esta dor, Do parto, Quando você geme, Para que alguém, Seja abençoado, Isto é suplicar, A favor dos irmãos, Paulo, Vem aqui, Pode ficar aqui, Karpinski, Karpinski, Vai fazer o papel de Deus, Pastor Paulo aqui, O Paulo vai fazer o nosso papel, Nós somos ele, Porque agora, Entra mais um elemento, Do incenso, Que é intercessão, Primeiro, Adoração, Segundo, Louvor, Terceiro, Ações de graça, Quarto, Petição, Quinto, Súplica, Sexto, Intercessão, O que que é intercessão? Intercessão é o seguinte, Pastor Paulo, Não é pastor, Não é, Enfim, É uma pessoa, Não cristã, Não cristã, Está lá naquele estado, De putrefação, De mau cheiro, De fedor, E tal, Aquelas piadas, Que ele conta, Imundas, É aquela coisa toda, É a droga, É a cachaça, É a pornografia, É aquele mundo fedido, Podre, Ele está lá, Ele merece, A ira, De Deus, A ira de Deus, Virá sobre esta pessoa, O intercessor, O cristão, O filho de Deus, O salvo, Faz o seguinte, Não Deus, Se o Senhor, For destruí-lo, Me destrua, Juntamente com ele, Isto é intercessão, Intercessão, É colocar, Entre as partes, Esses dias, Estão intercedendo por você, Eu falei, Não faça isso, Por que que crente, Não intercede por crente, Porque o cristão, Ele tem acesso a Deus, E ele não está, Debaixo da ira de Deus, Você não está, Debaixo da ira de Deus, O cristão, Ele suplica, O favor de Deus, Aos demais irmãos, Mas para com o ímpio, Para com o incrédulo, Ele é um intercessor, Entenderam o que é intercessão agora? Entenderam? Obrigado, amados, Aleluia, Glória a Deus, E este é o papel do sacerdote, O sacerdote então, Ele queima incenso, Ele queima incenso, Por isso, Que quando você, Está no papel de rei, Você não implora, O rei não implora, Mas você pode fazer o seu pedido de oração, Seu pedido de oração, Vai abençoar a Deus? Vai, Abençoar o seu irmão? Vai, Abençoar você? Vai, Destruir as obras do diabo? Vai, Pode pedir, E aí quando você, For orar por aquele pedido, Você não diz, Pai em nome de Jesus, Conceda o que meu irmão está pedindo, Não, Você como rei, Você estará dizendo, Olha, Será assim, Em o nome de Jesus, Você libera, Você decreta, Você determina, Você estabelece, Você tem poder para ligar e desligar, Você tem poder para abrir e para fechar, Você tem poder para abençoar, Deus disse para Abraão, Abraão, Cê tu uma benção, Você pode chegar e dizer assim, Irmão, Nós abençoamos você, Com esse seu pedido agora, Em o nome de Cristo Jesus, Pronto, A oração está feita, Então, No nosso momento de oração, Pio, Nós podemos queimar incenso, Queima incenso, Louve, Adore, Momento de ação de graças, Momento de gratidão, Eu quero louvar a ti, Oh Deus, Por isso, 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 Gratidão a Deus, Queimando incenso, Mas como reis e sacerdotes que somos, Como reis e sacerdotes que somos, Nós podemos então, Liberar a palavra, Como é que nós oramos, Pio? Nós oramos ao Pai, Em o nome de Jesus, João 16, 23, 24, Olha o que diz ali, Daqui a pouco eu encerro, Aquele dia vocês não me perguntarão mais nada, Disse Jesus, Eu lhes asseguro que meu Pai, Lhes dará tudo o que pedirem, Em meu nome, Olha o que Jesus está dizendo, Eu lhes asseguro que o Pai dará tudo, Olha o versículo seguinte, Até agora vocês não pediram nada, Em meu nome, Peçam e receberão, Para que a alegria de vocês, Seja completa, Como é que nós oramos, Nós oramos, A Deus Pai, Em o nome de Jesus, Tem gente dizendo assim, Jesus me dá isso, Jesus me dá aquilo, Jesus esse é meu pedido, Em nome de Jesus, Amém, Outro diz assim, Pai, Obrigado pelo teu sangue, Vertido na cruz, Não foi o sangue do Pai, Vertido na cruz, Foi o sangue do Filho, Foi o sangue de Jesus, Olha os versículos 26 e 27, Nesse mesmo capítulo, Nesse dia vocês pedirão em meu nome, Olha que texto tremendo, Presta atenção, Não digo que pedirei ao Pai, Em favor de vocês, Pois o próprio Pai, Pois o próprio Pai, Os ama, Porquanto vocês, Me amaram, E creram, Que eu vim de Deus, Jesus está dizendo, Vocês pedirão, Alguma coisa ao Pai, E vocês nem precisarão, Que eu confirme, O seu pedido, Junto ao Pai, O Pai ama vocês, Porque vocês creem em mim, E o Pai vai atender a oração, O pedido de vocês, Terceiro ponto, Para encerrar rapidinho, Quando não sei quem eu sou, E agora Pio, Quando eu não sei quem eu sou, Como é que funciona? Eu quero ler o texto com você, De Lucas 15, A partir do versículo 11, Lucas 15, Eu vou só fazer a leitura, Você conhece a história, Mas vale a pena ler, Lucas 15, Jesus continuou, Um homem tinha dois filhos, Diga comigo, Dois filhos, O mais novo disse ao seu pai, Pai, Quero a minha parte da herança, Assim ele repartiu, Sua propriedade, Entre os dois, Não muito tempo depois, O filho mais novo, Reuniu tudo o quanto tinha, E foi para uma região distante, E lá desperdiçou, Os seus bens, Vivendo irresponsavelmente, Depois de ter gasto tudo, Houve uma grande fome, Em toda aquela região, E ele começou a passar necessidade, Por isso foi empregar-se, Com um dos cidadãos daquela região, Que o mandou para o seu campo, Afim de cuidar dos porcos, Ele desejava encher o estômago, Com as vagens, De alfarrobeira, Que os porcos comiam, Mas ninguém lhe dava nada, Caindo em si, Ele disse, Quantos empregados, Quantos trabalhadores de meu pai, Tem comida de sobra, E eu aqui morrendo de fome, Eu me porei a caminho, E voltarei para meu pai, E lhe direi, Pai, Pequei contra o céu, E contra ti, Não sou digno, De ser chamado teu filho, Trata-me como um dos teus empregados, Como um dos teus escravos, A seguir levantou-se, E foi para seu pai, Estando ainda longe, Seu pai o viu, E cheio de compaixão, Correu para seu filho, E o abraçou, E o beijou, O filho lhe disse, Pai, Pequei contra o céu, E contra ti, Não sou mais digno, De ser chamado teu filho, Mas o pai disse aos seus servos, Depressa, Depressa, Tragam a melhor roupa, E vistam nele, Coloquem um anel em seu dedo, E calçados em seus pés, Tragam o novilho gordo, O bezerro cevado, E matem-no, Vamos fazer uma festa, E alegrar-nos, Pois este meu filho, Estava morto, E voltou a vida, Estava perdido, E foi achado, E começaram a festejar, O seu regresso, Enquanto isso, O filho mais velho, Estava lá no campo, Quando se aproximou da casa, Ouviu a música, E a dança, Então chamou um dos servos, E perguntou-lhe, O que estava acontecendo? Ele lhe disse, Seu irmão voltou, E seu pai matou o novilho gordo, Porque recebeu, O recebeu de volta, São e sal, O filho mais velho, Encheu-se de ira, E não quis entrar na festa, Então seu pai saiu, E insistiu com ele, Mas ele respondeu ao seu pai, Olha, Todos estes anos, Tenho trabalhado como um, Escravo, Ao teu serviço, E nunca desobedeci, As tuas ordens, Os teus mandamentos, Mas nunca, Tu nunca me deste, Nenhum cabrito, Para eu festejar, Com os meus amigos, Mas quando volta para casa, Esse teu filho, Não esse meu irmão, Esse teu filho, Que esmanjou os teus bens, Com as prostitutas, Matas o novilho gordo, Que eu tanto dei de comida para ele, Disse o pai, Meu filho, Você está sempre comigo, E tudo o que tenho, É teu, Olha como o pai, Pensa, Você não se vê como filho, Você se vê como escravo, Você não se vê como rei e sacerdote, Você se vê como escravo, E ao invés de você liberar, A palavra, De vitória, De realização, De conquista, De triunfo, Você espera, Que Deus faça algo, Que ele jamais irá fazer, Ah, Quem sabe, Deus um dia, Vai se lembrar de mim, E vai, Me abençoar, Nesta área, Nesta área, Nesta área, Nesta área, E o pai está dizendo, Não filho, Eu não vou lhe dar isso, Porque isto, Já lhe pertence, Eu quero encerrar, Lendo um texto, Gálatas capítulo 4, Versículo 4, Ainda tenho muito o que vos dizer, Mas farei outra ocasião, Preste atenção, Por gentileza, Neste texto, Este texto aqui, É o que há, Mas quando chegou, A plenitude do tempo, Deus enviou, Seu filho, Nascido de mulher, Nascido debaixo da lei, Deus enviou Jesus, Afim, De redimir, Afim de tirar, Os que estavam, Sob, Debaixo da lei, Para que recebêssemos, A adoção de, Filhos, Olha os seis, E por que vocês, São filhos, Deus enviou, O Espírito Santo, O Espírito de seu filho, Ao coração de vocês, E este Espírito clama, Abba, Pai, Assim você, Já não é mais escravo, Mais filho, E por ser filho, Deus também, O tornou, Herdeiro, Aleluia, 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 Uau, 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 Você não é mendigo, Você não é vítima, você é filho você é herdeiro a Bíblia diz em Mateus capítulo 28 Jesus dizendo é-me dado todo o poder nos céus e na terra Jesus disse é-me dado todo o poder nos céus e na terra Jesus disse é-me dado eu recebo todo o poder nos céus e na terra e a Bíblia Sagrada diz que você é co-herdeiro com Cristo Jesus você herdou também este poder Jesus também divide com você este poder aleluia 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 eu tenho certeza que muitas coisas que você ouviu através dessa mensagem marcou seu coração você sabia que Cristo Jesus nos purificou para que eu e você para que cada um de nós nos tornássemos em reis e sacerdotes você sabia disso? que Deus nos vê como reis? eu tenho certeza que esta palavra mexeu com você vamos orar? vamos queimar incenso conforme você aprendeu hoje? eu tenho certeza que Deus quer ouvir a sua oração Ele quer ouvir a sua gratidão e também a sua petição vamos orar a Deus Pai de graça nós entramos na tua presença não pelos nossos méritos não pelas nossas obras não pela nossa capacidade ou pela nossa própria santidade não Senhor fazemos isso porque Cristo Jesus nos lavou nos purificou nos redimiu e agora nós temos acesso a sua presença como reis e sacerdotes que somos nós queremos declarar sobre cada telespectador sobre cada pessoa que está conectada conosco queremos declarar paz alegria saúde felicidade novo ânimo uma nova disposição queremos declarar sim Senhor uma comunhão estreita apertada contigo para viver uma vida que vale a pena ser vivida Pai com gratidão nós oramos em o nome de Cristo Jesus Amém Senhor Amém Se você ainda tem tempo você pode vir agora pela manhã participar da nossa celebração hoje, domingo se não você vem agora às seis horas da tarde você é o nosso convidado especial é uma honra ter você é uma honra poder falar com você fique na paz de Cristo Jesus esse é o desejo do nosso coração Música